Toda quinta-feira tem o nosso quadro na oficina que te ajuda a entender um pouco mais o funcionamento, a mecânica aí do seu carro. Faz o seguinte, o assunto de hoje da Géssica Tábuas é aí um elemento de segurança do seu automóvel que tá sendo obrigatório aí de uns anos pra cá e tem muitos carros que passam a contar com ele. É o Airbag, dá uma olhadinha. Oi pessoal, como estão? Hoje aqui na oficina você aí de casa vai saber um pouco mais sobre o Airbag. Bom, primeiro é interessante você entender que o Airbag se encontra nos carros mais novos do mercado e que a segurança que ele traz é imensa. O Lucas Lima, nosso engenheiro mecânico, dá uma explicação simples e fácil de entender sobre esse sistema. Airbag, uma palavra em inglês que traduzida ao pé da letra é bolsa de ar, é um dispositivo de segurança complementar ao cinto de segurança que evita que o motorista venha a se ferir em acidentes graves. Depois que o Airbag é acionado, um pó branco se espalha por todo o carro. Aquilo lá é apenas um talco pra que a bolsa, quando ela fica fechada dentro do volante do veículo, ela não grude e possa se soltar facilmente na hora que ele for acionado. Só pra vocês terem uma ideia, segundo o Centro de Estudos Automotivos, mais de 3 mil vidas poderiam ter sido salvas se os carros envolvidos em acidentes entre 2001 e 2007 tivessem Airbags. Graças ao equipamento, cerca de duas pessoas sobrevivem aqui no Brasil por dia por conta do equipamento. Bom, esse item de segurança pode estar presente em vários lugares do carro, viu? No volante, no painel, no banco traseiro, na parte de trás dos assentos frontais, na tampa do porta-malas e até nas laterais do motorista e do carona. Muitas possibilidades pra salvar a vida de qualquer pessoa. Existem carros que têm Airbags pra joelhos, Airbags laterais, Airbags nos bancos traseiros, Airbags, às vezes até no teto, de cortina. E existem também Airbags que sobem no vidro pra nenhum estilhaço voar e atingir algum passageiro durante algum acidente. Mas não é porque tem esse sistema no carro que você vai andar por aí sem responsabilidade, né? Já ouviu aquele ditado? Devagar se vai longe. A gente vem reforçando que o Airbag pode salvar a sua vida, mas claro que se vocês tiverem uma posição errada dentro do carro, ele pode também causar lesões graves ou até fatais. Por isso, preste muita atenção nessas dicas. Ele deve estar dirigindo com mais ou menos uma distância de 20 centímetros do volante. Os braços não podem estar totalmente esticados. Você precisa deixar os braços um pouco mais relaxados, um pouco pra trás. E a gente costuma dizer a posição que você coloca a mão no volante, a posição conhecida como 10 pras duas, que é comparada ao ponteiro do relógio. Pra evitar outros riscos, fique sempre de olho nos pequenos, viu? Criança é no banco de trás, com o bebê conforto ou a cadeirinha. E sempre, claro, com o cinto de segurança. Eu tenho dois filhos, então no meu carro são duas cadeirinhas. E eles já têm uma idade já diferente, né? Um com um ano e quatro meses, o outro com seis anos. Então as cadeirinhas são diferentes. Então a gente utiliza, continua utilizando essas cadeirinhas. E tanto na cidade também, como nas viagens. O airbag é um item que não precisa de manutenção. Mas você deve ficar de olho sempre no painel, caso alguma luz acenda. Se ela aparecer enquanto você estiver dirigindo, procure uma oficina especializada. E se ao girar a chave a luz do airbag não acender, o veículo também vai precisar de uma revisão. O Na Oficina volta quinta-feira que vem com muito mais informação e novidades pra você, viu? Porque, claro, como você já sabe, aqui você fica sempre bem com o seu carro. A gente tem que ver com o seu carro. Legenda Adriana Zanotto